4 milhões e 600 mil. É isso mesmo. 4 milhões e 600 mil. Esse é o número que o Ministério das Relações de Exteriores Brasileiros divulgou sobre a quantidade de brasileiros que moram fora do país. Seja nos Estados Unidos, Europa, África ou Oceania, uma parte considerável de brasileiros optam por deixar o país de origem e ir para outro país, com línguas, culturas e povos diferentes. Alguns vão para estudar, outros vão em busca de melhores oportunidades de vida. O fato é, não é porque residem em outro país que seja impossível investir no Brasil. Eu sou Gabriela Damasceno, consultora imobiliária da PlanSmartCity e nesse vídeo eu vou trazer 4 vantagens de investir em um lote sendo brasileiro no exterior. Primeira vantagem, moeda forte. A maior parte da população brasileira está concentrada nos Estados Unidos ou nos países europeus. Logo, a vantagem da moeda sobre o real brasileiro significa muito mais poder de compra. Trabalhar e possuir uma renda em dólar, euro ou em libra faz com que seja mais fácil adquirir imóveis de alta qualidade aqui no Brasil. Muitas vezes, a burocracia e a situação como estrangeiro impede que os brasileiros, expatriados, investam nos países onde moram. Esse cenário torna investir no Brasil mais vantajoso e fácil, pois sendo brasileiro já possui CPF e o processo é basicamente o mesmo do brasileiro que mora no Brasil. A segunda vantagem é o processo facilitado. Mesmo de longe, é possível investir em um lote em um processo totalmente digital. Aqui na Planet, por exemplo, temos uma carteira imensa de clientes dos Estados Unidos, Canadá, Japão, Irlanda, Inglaterra e muitos outros. Utilizamos processos que asseguram os dados e fornecemos todas as informações necessárias para que o cliente saiba tudo sobre o empreendimento e invista de forma segura. A terceira vantagem é o investimento vantajoso. Investimento em imóveis, seja ele uma casa, apartamento residencial, sala comercial ou lojas, são um dos indicadores mais importantes da economia de um país. Países como o Brasil, cuja economia tende a crescer ou se tratar de uma nação em desenvolvimento, adicionada a uma geografia e clima estável, atrai investidores e acelera o desenvolvimento. Todo esse movimento faz com que os imóveis valorizem. Investir em imóveis é uma das aplicações mais seguras e com retorno vantajoso. Você aumenta o seu patrimônio, assegura o futuro da sua família e está blindado para crises financeiras. A quarta vantagem é a demanda futura. O Brasil é um país em pleno desenvolvimento. Isso significa investimentos e crescimento econômico. Embora enfrente algumas crises, como qualquer outro país, o Brasil tem uma tendência forte de crescimento e atrai investidores externos e internos. Quando isso acontece, a humanização é acelerada e a demanda por moradia aumenta, tornando um bom cenário para construir e rentabilizar. Brasileiros no exterior são muitos. Oportunidades realmente boas surgem de vez em quando e saber identificá-las é o que faz o investidor ter sucesso. As cidades inteligentes da Planet Smart City são muito mais que loteamentos e entregam diferenciais que nenhuma outra construtora entrega. São quatro cidades inteligentes em localização privilegiada. Clique nos links abaixo e invista em um projeto único no Brasil. Até mais!